Maranhão, Maranhão, Maranhão. Vamos derrubar, Maranhão, vamos derrubar. Olha esses braços aí. Olha os braços, Maranhão. Vamos quebrar, vamos estourar essa pegada. Olha isso, vamos abrir a guarda, Maranhão. Cuidado, vai, 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 vai abaixando, abaixa, abaixa. Não entra, não entra. Sai de lado, sai de lado. Vai, 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 isso, 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 isso. Boa, 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 boa. Pesa, pesa, pesa. Segura, para um pouco, para um pouco. Relaxa, relaxa. Aê, os pontos, vai, os pontos. Pressão, pressão, pressão. Vai, Maranhão. Vai, vai, vai. Por cima, Maranhão. Vamos. Vai, Maranhão, vamos, Maranhão. Joelhinho na barriga dele para pegar os pontos. De novo, de novo. De novo, de novo. Não desiste, não. Olha isso, Maranhão. Ajusta o joelho. Faz o quadrado certinho, Maranhão. Vamos. Maurício, faz o quadrado para montar, Maurício. Vamos fazer o quadrado. Vamos fazer o quadrado, Maranhão. Vamos fazer o quadrado. Isso, isso. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai bater, vai bater. Quanto minuto? Puxa, 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 puxa. Puxa. E aí, Silvia. Hã? Era em quatro, parece. Uhul. Uhul. Obrigado. Obrigado. Eu vou passar. Obrigado.